Por favor, Rubens, é que eu estou com o tempo apertado, diga. O negócio, seguindo o que foi dito aí pelo Ori, a Venezuela não depende mais do Brasil, ela depende da China e da Rússia. Então, o limite da ação do Brasil está dado, entendeu? Não há margem para a pressão do Brasil, porque a Venezuela não olha para o Brasil, ela olha para a Rússia e para a China.